Trader, você sabia que uma brasileira nascida no século XIX foi reconhecida pela B3 e ONU Mulheres como a primeira investidora brasileira? Estamos falando de Eufrásia Teixeira Leite, nascida em 1850 no interior do Rio de Janeiro, em Vassouras, e partiu para Paris com a irmã mais velha depois que os pais faleceram. Eufrásia investiu por mais de 55 anos, 17 países e 9 moedas. Uma carteira diversificada que ia desde mineradoras como o Rio Tinto, bancos Citibank, Deutsche Bank e a cervejaria Antártica. Isso em um tempo em que as mulheres sequer chegavam próximas às bolsas de valores e não participavam de pregões.